Ha-ha! Yey! Minha! Bola amarela! Olha a bola amarela, olha! Huh... Oh! Huh! Oh? Huh... Oh? Huh... Huh? Não! Para! Bola amarela é minha! Huh... Huh? Huh? Huh... Huh... Huh? Huh... Huh... Bola amarela? Onde você foi? Bola! Aqui não! Ah, sim! Bola amarela! Não toque! Bola amarela! Oh! Bola! Sim, bola amarela! Bola vermelha! Olha! Tchau, bola vermelha! Ah! Bola verde não! Amarela? Rosa não! Amarela! Não! Azul não! Bola amarela! Ah! Bola amarela! Ah! Fui! Ai! Não, não, não. Não, não. Não, não. Fora me. Uh-oh. Hã? Uou! Biscoito embaixo! Oba! Juhu! Ah! 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 Pra cima! Pra baixo! Dói! Tó dói! Tó dói! Tó dói! Tó dói! Hã? 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 Obrigado! Hã? 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 Wow! Biscoito! Tá aqui! Tá aqui! Me dá, me dá! Fantasma? Bola... Balão? Fantasma! Fantasma, em cima! Fantasma? Fantasma, embaixo! Fantasma, em cima! Fantasma, em cima! Fantasma, embaixo! Fantasma, do toy! Fantasma, atabulk! Fantasma, tchau, tchau! Fantasma, tráisy. �� Oh. Opus surpresa! Ohhh. Amarelo. Abrir. 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 Elefante amarelo. Elefante amarelo. Um elefante se equilibrava em cima da teia de uma aranha. E como viu que a teia não caía, foi chamar outro elefante. Quero mais! Azul! Abrir. 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 Sorpresa! Elefante azul! Elefante azul! Dois elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha. E como viam que a teia não caía, foram chamar outro elefante. Mais elefantes! Verde! Abrir. 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 Sorpresa! Elefante verde. Elefante verde! Elefante verde! Elefante verde! Elefante verde! Quatro elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha. E como viam que a teia não caía, foram chamadas do elefante. Outro elefante! Vermelho! Abrir... 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 Sorpresa! Elefante vermelho! Ah! 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 Elifante vermelho! Um, dois, três, quatro Cinco elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Todos começaram a dançar Moshibanda Massinha verde É verde Uau, um dinossauro verde Massinha azul Azul Uau, um dinossauro verde Um dinossauro verde Um dinossauro verde Um dinossauro verde Oh, dinossauro azul! Ei, não vale! Massinha amarela! Amarelo! Olha, um tubarão amarelo! Dinossauro amarelo! Hum! 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 Oh! Oi, Cuquim! Eu trouxe um presente! 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 Calma, Cuquim! Toma! Presente! Oba! Hum! Ha! Ha! Hum! 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 Dois, três, bexiga, que divertido. E qual você quer? Todos, todos, todos. Não, Kukim, só pode escolher uma. Um. Calma, Kukim. Um elefante se equilibrava. Em cima da teia de uma aranha. E como viu que a teia não caía. Foi chamar outro elefante. Meu, meu, meu! Quantos! Ah! Oh, vasu! Oh! 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 Vem, vê me pegar! Oh! 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 Ah! 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 Ia ia ó Tem uma vaca Que faz muu Ia ia ó E é muu pra lá E é muu pra cá Isso! Isso! Ovo surpresa! Vamos, Coquim! Presente! Quer saber o que tem aqui dentro? Corre! Venha ver! Presente! Aqui está o seu presente Abra! Tem muitas surpresas Oh! Surpresa! Oh! 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 Ovo surpresa! Vamos procurar! Não está! Oh! Oh! Não está! Oh! 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 Surpresa vermelho! Oh! Abrir! 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 Surpresa! Um carro! Sim! Um carro! Um carro! Um carro! Des passion! Vamos! Sim! Mais! Mais! Vamos! Oh! 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 Ah! 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 Oh! 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 Te peguei! Toma, cozinho! Um ovo laranja! Ah! Abrir! 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 Surpresa! Um ônibus! Ah! 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 Legal! Ônibus! As rodas do ônibus Rodam, rodam, rodam Rodam, rodam, rodam As rodas do ônibus Rodam e rodam por toda a cidade Ah! Ah! Mais! 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 Ah! 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 Ovo surpresa verde! Ah! 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 Abrir! 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 Ah! Surpresa! Um foguete azul! É! Um foguete! Ah! 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 Tomate! Tomate! Para! Lembre! Lembre! Woohoo! Fossa grande! Fossa grande! Oh, bem grande! Fossa grande! Olha a bola! Pega! Vem, Tomate! Oi! 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 Tゲ! Tse! 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 Vamos lá! Ah! Uau! Tren grande! Oba! Vermello! Vermello! Vermelho! Vermelho! Bibi! Chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku! Vermelho! Vermelho, ova! Vermelho, uuuh! Cenora! Cenora? Ah! Viui! Cucu, 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 cucuim... Voy en hora. Oh! Jajajaja. Amarelo! Amarelo! Ah! Amarelo! Oh! Whoa! Hm? Huh? Veggie! Veggie! Oh! Bea-a-ha! Pelee! Chook-a-chook-a-chook-a-chook-a-chook-a-chook-a-chook-a-chook-a! Boa noite, Boa noite. Asso. Asso. Ha! Whis- MATS Tchau, tchau. Oh! Lilás! Lilás! E aí, vamos lá, vamos lá. Ah! 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 Vermelho! Cenoura! Amarelo! Metri! Azul! Lindas! Ah! Ah! Piwi! 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 Moshi Banda Cajo Cajo Sanora Cajo Amarelo Giganchi Yupi Cajo Amarelo Giganchi Cajo Amarelo Giganchol Nuno Tола Amarelo Giganchi Dio Obis Guau! Reciclo verde gigante! Yupi! Uh! Uh-oh! Caguasul! Uh! 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 Oh! Caguasul! Gigante! Yupi! Caguasul! 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 No, no, no hayrupadies! Oh! Ah, presente! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Palões! Ah, ah, ah Palão verde! Ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah 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 Oi, fantasma Ah 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 Coelho verde! Ah Palão verde! Ah 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 Coelho vermelho! Pão amarelo! Toma, Tomate! Coelho amarelo! Balão azul! Verde! Vermelho! Amarelo! Coelho azul! Sem coelho azul! Coelho azul! Balão rosa! Coelho rosa! O verde! Dois! Vermelho! Três! Amarelo! Quatro! Azul! Cinco! Bola vermelha! Minha! Minha! Minha bola vermelha! Minha bola Minha bola iu! Minha bola Minha bola Minha bola Ninga! Bola! Bola? A bola! Seque não! Vermelha! Azul não! Amarela, não! Rosa, não! Não, verde, não! Bola vermelha! Bola vermelha! Tchau, Bola! Bola vermelha! Ovo surpresa de cerdos! Ovo surpresa! Ai, como pesa! Como vamos abrir isto? Ah! Abrir! Abrir! Ovo surpresa! Que legal! Ovo surpresa! Então vamos abrir! Cuquim, escolhe um! Todos! Todos não, Cuquim! Tem que abrir um por um! O número dois, cor-de-rosa! Um! Ovo rosa! Hum! Ah! 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 A baratinha, a baratinha, já não pode mais andar. Por que não tem? Por que não tem? As rodinhas lá de trás, a baratinha, a baratinha. Outro! Hum? Ovo verde! Abre, abre, abre... Surpresa! Uma aranha! A dona aranha outra vez tentou Estava caindo e Cuquinha resgatou Sim, 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 é possível conseguir A dona aranha não quis desistir Tentou de novo até conseguir Uau! O três, ovo laranja Abre, abre, abre... Surpresa! Uma formiga! Formigas baixam de cinco em cinco pra lá Pra cá! Formigas baixam de cinco em cinco pra lá Pra cá! As formigas baixam com muita atenção Mais Cuquinha mergulha com um canham São plantas, lotas, cas, frutas e pinto mocham Uau!